Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar os verbos de primeira conjugação latina. Depois de termos visto então os casos e as declinações, a primeira declinação, já é possível então passarmos para os verbos de primeira conjugação latina. Nós sabemos que na língua portuguesa nós temos três conjugações. Nós temos os verbos que são terminados em ar, da primeira conjugação, cantar, falar, namorar, trabalhar, etc. São chamados de verbos de primeira conjugação. Os verbos terminados em er são chamados na língua portuguesa de verbos de segunda conjugação. Então beber, reter, ler e por aí vai são verbos de segunda conjugação. E os verbos terminados em ir são chamados de verbos de terceira conjugação. O nosso famoso amar, vender, partir, portanto, partir, ir, sorrir, etc. São verbos de terceira conjugação. A língua latina, ela possui quatro conjugações latinas. São os verbos terminados em are, na forma do infinitivo do verbo. O que é a forma do infinitivo? É o nome do verbo. Exemplo, a forma do infinitivo do verbo amar é amar. Do verbo vender é vender. Do verbo partir é partir. Então a forma do infinitivo é o nome em si do verbo. No latim, os verbos terminados em are são os verbos de primeira conjugação. Então você tem amare, laudare, vituperare, laborare, cantare. São verbos de primeira conjugação latina. Já dito, e na língua portuguesa nós temos três conjugações. No latim temos quatro conjugações. Então os verbos de primeira conjugação são os terminados em are, primeira conjugação. Verbos de segunda conjugação, veja, em português os verbos terminados em er. No latim, verbos terminados em are, de segunda conjugação. De terceira conjugação, são os verbos também terminados em are. E de quarta conjugação, os verbos terminados em are. Vocês também devem estar me perguntando nesse momento, professor, como é que eu vou saber se um verbo é de segunda ou de terceira conjugação. Também no momento oportuno nós explicaremos isso com mais detalhes. Em latim existem as vogais que são longas e as vogais que são breves. Exemplo, então, se eu tenho delere, um verbo de segunda conjugação, você observe aí pela minha pronúncia, delere. Esse ere é longo, a vogal é, é longa nesse caso. Então, verbo de segunda conjugação, em que a tônica está aqui, delere. No verbo ledgere, que é ler, ó, ledgere, é breve. Ledgere. A tônica aqui. Então, essa é a distinção que nós veremos com mais detalhes lá quando estivermos vendo as segunda e terceiras conjugações. Muito bem, hoje, determoemos. Gostaram do determoemos, né? Na primeira declinação, na primeira conjugação. Aproveito aqui a minha falha para pedir para vocês, Por favor, por favor, não confundam. Declinação com conjugação. Então, as palavras declinam. Os verbos se conjugam. Então, assim como conjugamos em português, no latim também. Muito bem. Muito bem. Deteremos, então, aqui na primeira conjugação, que são os verbos chamados também de regulares. O verbo regular é aquele que se mantém o radical em todos os tempos e modos e pessoas. Muito bem. O verbo de primeira conjugação, ele vai apresentar sempre na forma do infinitivo. Os dicionários também vão apresentar, por exemplo, o verbo amar, será amare. Sempre terminado em are, é a forma que é igual a amar, a forma do infinitivo do verbo. Muito bem. Bem, nos verbos de língua portuguesa, nós temos, dentro do verbo, nós temos três formas. Você tem a forma do infinitivo, essa que eu mostrei, que é o nome do verbo, a forma do gerúndio e a forma do particípio. No caso do verbo amar, no infinitivo amar, no gerúndio amando e no particípio amado. Temos também, dentro do verbo, três tempos verbais. Quais sejam? O presente, o passado, o futuro. O presente se entende, o momento presente, o momento de fala. O pretérito se refere ao passado. E o futuro, o que está por vir. Três tempos. Então, temos três formas, três tempos. Esse passado, ele ainda também se subdivide em o passado perfeito, o passado imperfeito e o passado mais que perfeito. Eu sugiro também ao acadêmico que procure ver como funciona esses tempos na língua portuguesa para entender melhor daí no latim. Então, as três formas do verbo. E falando também em forma e tempo do verbo, nós vamos trabalhar inicialmente com apenas quatro tempos verbais. Quais sejam? O presente, do modo indicativo, lembrando também que o verbo tem três modos, que são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Trabalharemos somente com o modo subjuntivo e também somente em quatro tempos. Quais sejam? O presente, do indicativo. O pretérito perfeito, do indicativo. O pretérito imperfeito, do indicativo. E o futuro, do presente. Falei, falei de um verbo irregular. Regular, que é aquele que se mantém o radical em todas as pessoas. Então, se você aprende a conjugar um verbo de primeira conjugação, você aprende a conjugar todos os verbos, mesmo que você não tenha conhecimento desse verbo, você não sabe o que ele significa, no entanto, você sabe conjugá-lo em todos os tempos e pessoas e modos, etc. Aprendeu um? Aprende a todos. Eu estou apresentando para vocês, lá no e-book, a conjugação de um verbo regular, de um verbo de primeira conjugação, em todos esses tempos, e estou sugerindo também uma série de exercícios. Gostaria muito que vocês fizessem. Aqui, rapidamente, então, verbo de primeira conjugação, você tem no presente do indicativo, você tem o pronome ego, eu. O latim não prioriza muito dizer o pronome. Por exemplo, eu digo em português, eu amo, eu canto. Se eu disser canto, esse próprio o da desinência, ele já indica que está na primeira pessoa. Então, não há necessidade, o latim se torna, alega que se torna redundante dizer, eu canto, tu cantas, ele canta. Não há essa necessidade. Entretanto, eu vou colocar aqui para que o aluno mentalize que existem as pessoas do verbo. Também tem três pessoas lá no verbo. Tomando, então, a forma aqui do infinitivo, do verbo louvar. Ele vai apresentar no dicionário desta forma, laudare. No presente, ego laudo. Presente do indicativo. Eu louvo. Tu louvas. Eu estou em latim, fazendo confusão aí com o português. Tu laudas. Ele laudat. Nós laudamos. Vós laudates. Eu vou só conjugá-lo no presente do indicativo. Nos demais tempos, apenas passaria as desinências, então. Vós laudates. Eles ou ele laudant. Então, o verbo louvar, laudare, conjugado no presente do indicativo. Ego laudo, tu laudas, ele lauda. Nos laudamos, vos laudates, ele laudante. Para encontrar o radical do verbo, basta retirar a desinência are do genitivo e eu tenho, então, o radical do verbo. Por exemplo, no verbo louvar, laudare, eu tiro o are, laude. Então, o radical vai até o de. Então, vejam, as desinências. Se troco aqui. Desinências do presente do indicativo. Na primeira pessoa, o, segunda pessoa, as, terceira pessoa do singular, at. Primeira pessoa do plural, amos. Segunda pessoa do plural, atis. Terceira pessoa do plural, ante. Sabendo isso, eu sei, então, conjugar qualquer verbo. Imagine eu tomar o verbo laborare, laborare. Tirei o are, então, observem, la, bo, ra, re. Se eu retirei o are, o verbo, o radical da palavra vai até o r. Então, quero conjugá-lo no presente do indicativo. Laboro, laboras, laborat. laboramos, laborates, laborante. Você tomou outro verbo, obedecer, que é um verbinho grande aí no latim, obtemperare, obtempero, obtemperas, obtemperas, obtemperate, obtemperamos, obtemperates, obtemperante. Observe, então, como que eu encontro o radical, obtemperare. Tirei o are, o radical veio até aqui. Basta, então, eu acrescentar as desinências do presente ou do pretérito, qual a desinência eu queira. Muito bem, isso no presente do indicativo. As desinências do pretérito imperfeito, para eu não ficar aqui escrevendo tudo, porque nós temos tudo isso prontinho já, da primeira pessoa, abam. Então, eu vou dizer, ego amabam, eu amava. tu amabas, ele amabate, estou falando do verbo amar, amabate, nós amabamos, amabamos. Então, a desinência amabamos, amabates, amabant. Então, para eu dizer, eu louvava, peguei aqui, a terminação aqui do primeira pessoa, é abam, por favor. Então, ego, laudaban, laudabas, laudabat, laudabamos, laudabates, laudabant. no pretérito imperfeito. No pretérito perfeito, terminação, a desinência ave, aviste, avite, avimos, avistes, averunte. Então, veja, conjugando o verbo louvar no pretérito perfeito do indicativo, eu tenho laudave, laudaviste, laudavite, laudavimos, laudavistes, laudaverunt. no futuro do presente, desinência abo, abis, abit, abimos, abites, abunt. Então, assim ficaria, ego, laudabo, eu louvarei, tu, laudabis, laudabit, laudabimos, laudabites, laudabunt. Então, são esses quatro tempos, presente do indicativo, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, e futuro do presente, que nós vamos lidar aí durante, pelo menos, essa unidade, depois passaremos, então, para a segunda conjugação, gradativamente. Observe, então, o aluno que, se eu consigo conjugar aqui o verbo laudarem, terminado em are, portanto, de primeira conjugação, nesses quatro tempos, eu consigo conjugar qualquer verbo de primeira conjugação, também nesses quatro tempos. Aconselho aos alunos a observarem isso no e-book e em outras referências, como funciona. E, como vocês perceberam, não é difícil, basta seguir o modelo. Conforme já dito, só repetindo, por gentileza, vão atrás dos verbos. Tanto na língua portuguesa, quanto na língua latina. Me desculpe aí a sinceridade, mas, com base aí na minha experiência, que só em língua latina, eu tenho 20 anos aqui na Unicentro, o que acontece muitas vezes com o nosso aluno? O problema não é o latim, ele não sabe conjugar os verbos nos seus tempos e modos, etc., na língua portuguesa. Por isso, ele encontra uma dificuldade em latim. Um conselho aí, bem individual, se você tem alguma dificuldade com conjugação de verbos na língua portuguesa, corra atrás para conseguir entender melhor no latim. Um bom trabalho a todos e estudem os verbos de primeira conjugação. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto